Música Bem, o Jandos chama a atenção o desenho dele. Nós estávamos olhando por aqui. Jandos, esse é o teu estilo? Tu já definiu o teu estilo aqui no ateliê? O teu estilo artístico vai ser esse aqui? É uma coisa que eu gosto, um tema que eu gosto bastante. Mas aqui no meu tema principal eu ainda trabalho mais com máquinas. No lado mais mecânico. Esse aqui é mais para aprimorar a técnica mesmo. Então eu uso mais desse tipo de trabalho, que é uma coisa que eu gosto bastante também. Esse estilo meio macabro, esse mesmo que tu gosta, pelo sentir, pelo teu desenho, tu deve gostar de graphic novel. Pretendo também fazer alguma coisa nesse sentido ou não? Não pensei ainda seriamente, mas possivelmente as portas estão abertas. Vamos ver no que leva. Qual é a inspiração que tu leva a fazer esse tipo de desenho e optar por isso? Não sei, inspiração de onde que... É uma coisa que eu acho interessante, acho legal, mas não me inspira em nada muito profundo, para dizer que é uma inspiração. Vamos no Ateliê de Arte, acompanhando o trabalho dos artistas, os futuros artistas aqui da Universidade Federal de Santa Maria, um dos orientadores, o professor Altamir, que está aqui conosco. Professor, o Ateliê de Arte, como é que ele funciona? Como é que os alunos vêm aqui para poder aprimorar a sua técnica com os mestres da universidade? Bom, o Ateliê de Desenho é um dos ateliês oferecidos aqui pelo curso de arte da UFSM. Nesse caso, os alunos, após passarem por um período de introdução às linguagens das artes, no Fundamentos, que eles chamam, um ano em que o aluno fica experimentando todas as linguagens, escultura, pintura, desenho, gravura, no segundo ano ele opta por um dos ateliês. O aluno que optar por esse ateliê vai ter como linguagem principal o desenho. E o desenho, no caso do programa de trabalho nesse ateliê, temos três ênfases. Uma ênfase técnica, em que o aluno escolhe por um semestre uma técnica específica para desenvolver. Estudos de anatomia, que é característico desse ateliê, figura humana, sempre é cobrado estudos nessa área. E os estudos, que chamam de poéticas individuais, em que o aluno escolhe um tema da sua preferência, escolhe também as técnicas, e eu apenas oriento após analiso o resultado junto com o aluno. Então, esses são os três tópicos que o aluno trabalha nesse ateliê de desenho. Quer dizer que o próprio aluno sugere o trabalho que ele pretende, e vocês orientam em cima dessa técnica? Isso. Geralmente o aluno, no primeiro semestre, no ensino orientado, muitas vezes não tem bem definido ainda qual o tema que ele tem maior afinidade. Então, é um período em que ele ainda pode fazer algumas experimentações. Tem alguns, ah, eu gosto de paisagem. Não, acho que é figura humana. Então, esse período ainda é um pouco indefinido. Mas, a partir do segundo semestre no ateliê, no ensino orientado, já espera-se que o aluno tenha identificado o seu gosto, por alguma temática principal, para que possa desenvolver um trabalho coerente dentro de um gênero, ou pelo menos uma linha da visualidade. Bem, aqui temos alunos de vários semestres aqui participando, ou tem que ser um semestre específico? São alunos a partir do terceiro semestre. Como eu disse, o Fundamentos 1 ocupa os dois semestres iniciais. Então, a partir do terceiro semestre, eles ficam mais quatro semestres no ateliê, mais dois anos no ateliê. Após quatro semestres no ateliê, eles vão para o ensino orientado, que é uma fase de estudo individual mais livre, que eles não sofrem muita interferência de um professor orientador. Eles são julgados apenas no final do semestre, pelo resultado da produção naquele período. O senhor falou também que usa muito a figura humana, obviamente que isso lembra modelos. Isso significa que o curso pode interagir com outros, através da busca de modelos? Por exemplo, o pessoal da arte cênica pode se oferecer com um modelo, de repente, para interagir com o pessoal da arte? Isso acontece com frequência. Muitas vezes temos dificuldade de conseguir modelo. Nem sempre trabalhamos com modelos nus, trabalhamos com semi-nu. Mas, mesmo assim, tem toda aquela questão do pudor, e isso leva a dificuldade de conseguir pessoas dispostas a trabalhar como modelo para desenho artístico. Então, muitas vezes, realmente, são de outros cursos, artes cênicas, educação física, até da filosofia, alguns modelos que trabalham conosco. Até essa pessoa ficar vergonhada de ficar nu ainda, porque eu me lembro que o curso de arte, há muito tempo atrás, nos anos 60, tinha pessoas que pousavam nu aqui. Quer dizer que hoje, em plena era da liberdade, e até da libertinagem, tem pessoa ainda que fica meio encabulada com isso? Ainda existe. Eu tenho observado, mesmo os alunos, às vezes, as primeiras aulas de modelo não são modelo nu, são modelos semi-nu. Então, muitas vezes, até a questão de moral, a questão de alguma religião, tem aquele impacto, mas, aos poucos, eles acostumam com... É um trabalho necessário para a formação do artista visual, no caso, conhecer os fundamentos da representação da figura humana, conhecer as proporções, conhecer a anatomia. Então, é imprescindível, mesmo que eles façam desenho a partir de revistas, a complementação, um desenvolvimento mais diferenciado, só se dá a partir do estudo como modelo vivo. A gente pode dizer que aqui já começa o artista a definir o seu estilo? Eu acho, assim, o crescimento individual de cada aluno é diferente. Alguns já vêm com um estilo mais amadurecido, outros demoram algum tempo, algum período, alguns trabalham por fases. Então, eu diria, às vezes, não continuam amadurecendo, mesmo depois, informados. Então, é difícil definir, assim, que fase o aluno alcança um estilo. Alguns transitam por diversos estilos, sempre se preocuparam com isso, e outros não, outros já definem um certo traço, uma certa personalidade na representação, que continua no decorrer do tempo. Bem, a Deise aqui é um exemplo do grafite, né, Deise? É interessante o grafite para ti? É uma coisa que tu opta, que tu goste mesmo do grafite? Bom, para mim, a pesquisa pessoal, por meu trabalho, ele é um material que funciona muito bem, que eu consigo trabalhar bem as figuras dos animais, das plantas, que é o que tem de importante para mim trabalhar no momento, que é a temática que eu busco pesquisar, que é resgatar um pouco do que o nosso olho não percebe no dia a dia, que muitas vezes se passa despercebido. E, no momento, é o grafite que me auxilia nesse meu trabalho. Onde é que vem a tua fonte de inspiração para fazer do desenho a tua comunicação? Eu não... A tua inspiração. Onde é que tu tira a tua inspiração? Porque essa aqui é a tua fonte de comunicação, né? Sim. Então, a tua inspiração, tu vem de onde? Eu fui criada no interior de Nova Palma, sempre tive muito contato com plantas, animais, e isso me chama bastante atenção e eu gostaria de levar também um pouco para a comunidade em geral que não tem muito contato com esse tipo de ambiente. Quer dizer, que o sumo tu está engajando a tua arte é uma coisa útil, a conscientização... É algo que eu já tenho bastante familiaridade. Bem, a Jonara faz um estudo já com anatomia. Bom, Jonara, a tua opção para anatomia tem algum motivo específico ou não? Na verdade, quando a gente entra no ateliê, cada semestre é uma parte do corpo. Então, no primeiro orientado foi a cabeça, o segundo foi o tórax e a terceira foi as mãos, que é esse que está aqui. Então, a gente acaba estudando músculo, ossos, o modelo ao vivo também, a gente acaba pegando poses com essas partes do corpo, dando ênfase a essas partes do corpo. Bem, pode ser útil também, tem a questão até da medicina, alguma coisa que estuda, a questão dos órgãos, mas a questão artística no meio, como é que tu vê isso nessa parte dessa interpretação da anatomia? Eu acredito pela questão do volume, ou as formas, a gente consegue pegar uma forma básica e depois fazer o volume em volta dela, como a mão ela pode ter, devendo pegar um pedaço, pode parecer um triângulo, aí depois a gente vai fazendo os dedos, vai pegando as formas geométricas e tentando colocar volume a partir dos músculos e tudo. O teu trabalho também é a questão de trabalhar com modelos ou não? Trabalhei um período, fiz estudos de anatomia, mas agora, no momento, não faço mais. E no teu futuro, qual é a área que tu pretende seguir na área do desenho, da arte? Eu gosto bastante de desenho com paisagens, tanto que minha temática é a parte da arquitetura, mas eu tento integrar junto a anatomia, já que também senti gosto quando entrei no ateliê pela anatomia, uma hora. Tchau, 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 tchau.